Eu sou Jorginho Pra mim você me quer que eu sei Me enxuga aí, me enxuga, me enxuga, me enxuga Vai me enxuga aí, me enxuga, me enxuga, me enxuga Me enxuga aí, mamãe Com as toalhas, mamãe Me enxuga aí, me enxuga, me enxuga, me enxuga Olha menina, deixe de besteira Você é da mão, o que já caiu na bagaceira Chega e vem pra perto, juntinho vem dançar Espere sua vez linda, eu vou descer pra te agarrar Quebra aí, me enxuga, me enxuga, me enxuga Me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga Me enxuga aí, mamãe Com as toalhas, mamãe Me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga Olha menina, deixe de besteira É da mão, o que já caiu na bagaceira Chega e vem pra perto, juntinho vem dançar Vambora galera Quebra aí, vamos lá Me enxuga, 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 mamãe Com as toalhas, mamãe Me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga Jogue a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Vambora, vambora, vambora Oh, eu gosto de festa, saio para vadiar Tem muita piriquete que não para de me olhar Eu sou solteiro sim, quero me divertir Chamo ela e digo linda, vou trazer você pra mim Me enxuga aí, me enxuga, 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 me enxuga aí Olha menina, desce de besteira, você é da book que já caiu na bagaceira, chegue bem pra perto, juntinho vem dançar Espere sua vez linda, eu vou descer, você me quer que eu sei Vem a gostosa aqui, vai! Ei, 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 DJ! Até de me enxuga, agora eu tô ligado que você quer me usar Você cansou de tudo, até de me enxugar, agora eu tô ligado Vem aqui, vem aqui mamãe, vai! Ai, me use, me use, me use, me use aí Me use, me use, me use, me use, me use aí Me use, me use, me use, vai Oh, me use aí, me use, me use, me use, me use aí Ai, você cansou de tudo, até de me enxugar Agora eu tô ligado que você quer me usar Você cansou de tudo, até de me enxugar Você tá gostando, né, gostosa, né? Ha, 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 ha Ai, me use, me use, me use, me use aí Me use, me use, me use, me use, me use aí Me use, me use, me use, me use, me use aí Oh, me enxuga aí, me enxuga, me enxuga, me enxuga Me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga Me enxuga aí, mamãe Com os toalhas, mamãe Oh, me enxuga aí, me enxuga, me enxuga, me enxuga Olha menina, deixe de besteira É da mofo que já caiu na bagaceira Chega e vem pra perto, juntinho vem dançar Espere sua vez linda, eu vou descer Você me quer que eu sei que abre Me enxuga aí, me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga, me enxuga E aí mamãe, com as toalhas, mamãe Me enxuga aí, me enxuga, 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 me en